Mais um fim de semana de medo nas comunidades da Zona Oeste e da Cidade do Rio. Desta vez, um mototaxista foi ferido. A Polícia Militar fez novas operações em pelo menos duas favelas, onde traficantes e milicianos se enfrentam. PMs reforçavam o patrulhamento na manhã deste sábado na Cidade de Deus, na Zona Oeste da capital fluminense. Os agentes retiraram barricadas e apreenderam drogas. A região se tornou local de uma guerra entre traficantes e milicianos, que disputam o controle dos territórios desde o início de janeiro. O tiroteio na noite de sexta-feira assustou quem passava pela estrada Miguel Salazar, uma das principais vias de acesso à comunidade. Os policiais foram atacados e revidaram. Quem tentava voltar para casa precisou parar no meio do caminho e se abrigar num posto de combustível. Esse taxista também desistiu de seguir viagem e deu marcha a ré. Um mototaxista não conseguiu escapar dos tiros e foi atingido na perna. Ele foi socorrido numa unidade de pronto atendimento. Também na sexta-feira, na Gardene Azul, comunidade vizinha e área de milicianos, mais confrontos. Moradores se tornaram reféns dessa guerra, que não tem hora para acabar. Durante a operação realizada na manhã deste sábado, agentes apreenderam uma granada, três pistolas, rádio transmissor e fardas camufladas, além de um colete com a inscrição Polícia Militar. O material estava com seis suspeitos de fazerem parte da milícia, que acabaram presos. Em meio à disputa entre traficantes e milicianos na Cidade de Deus e comunidades vizinhas, o governo do estado anunciou a troca no comando do batalhão de Jacarepaguá, responsável pelo patrulhamento na região. A polícia militar disse que a mudança faz parte da rotina administrativa da corporação. Organizações de direitos humanos, como a Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, pedem outras providências urgentes. A preocupação é que os confrontos façam mais vítimas. Essas guerras que acontecem, não só na CDD, mas em outras favelas, por disputa territorial, isso também é responsabilidade do estado, que tem que usar a inteligência, especialmente da polícia civil, para que tenha uma inteligência e possa prevenir que essas guerras não aconteçam.